Os deputados que compõem a comissão de impeachment se reuniram no plenário às 11 da manhã. Discussões em torno do rito do processo marcaram o início da sessão. Irei levar a juízo esse assodamento praticado por esta comissão, senhor presidente. Nos últimos 10 dias, os parlamentares participaram de duas reuniões fechadas para definir o andamento do pedido de impeachment feito pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas à Assembleia Legislativa. Por mais de duas horas, o deputado, doutor Gomes, relator do impeachment, justificou o pedido de rejeição da denúncia e de arquivamento do processo. Voto pela rejeição da denúncia com o consequente arquivamento dos pedidos de impeachment. O relatório foi lido na comissão de impeachment pelo relator do processo, o deputado doutor Gomes. Nesta sexta, foi feita a elaboração do parecer sobre a admissibilidade da denúncia. A matéria só será lida no plenário na próxima semana. Dez parlamentares votaram a favor do arquivamento do pedido de impeachment. Quatro se abstiveram. Entre eles está o deputado delegado Périx, que alegou pouco tempo para apreciar o relatório. Lembro que também nessa fase, seria possível também algumas diligências, até mesmo ouvir o acusador sem instruir o processo, até para convencimento de todos os colegas que aqui estão, membros da comissão. A fala foi contradita pela presidente da comissão. Todos os deputados têm aí pelo menos já três meses, no mínimo, para ter estudado a denúncia, dez dias para estudar a defesa. E esse prazo não é definido por mim, ele é definido pela lei. O único parlamentar a justificar a ausência da reunião foi o deputado Dermilson Chagas. O posicionamento da base governista foi amplamente criticado pela oposição. O único a votar contra o relator foi o deputado Wilker Barreto. Não considerar o caos na saúde, na pandemia, como uma má versação de recursos é muito grave. Os mais de 200 milhões de restos a pagar, pagos, já com conhecimento do governo do início da pandemia. Na próxima terça-feira, o assunto será discutido no plenário da Assembleia Legislativa. Cinco representantes de cada partido ou bloco partidário poderão falar durante uma hora sobre o parecer. Após a discussão e votação nominal aberta, o processo poderá ser arquivado ou recebido. O quórum para deliberação é de maioria simples. Ele já poderá ser votado a partir da quinta-feira. A publicação do relatório final no Diário Oficial Legislativo deve acontecer em 48 horas depois da apreciação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto